O que aconteceu? Eu não consigo ver nada. Ei, cuidado! Essa é a classe dos brinquedos? Como nós chegamos aqui? Ei, Cris, o que aconteceu? Tipo, não foi um sonho ou algo assim, foi? De qualquer forma, eu começava dizendo, vamos apenas dizer a Alfie que nós não conseguimos encontrar nenhum giz. Nossa, tinha até esquecido o negócio. Isso é um boneco estragado. Isso é o interruptor. Isso é uma pintura de uma tartaruga, assassinada Alvin. Isso é um negócio de peças de xadrez. Existem vários peões ali. Cara, o sol já está se pondo. Todo mundo já deve ter ido para casa agora. Eu fico imaginando que a Alfie... Eu acho que a Alfie vai saber melhor do que você perguntar. Acho que na próxima vez a Alfie não vai pedir para a gente buscar o giz. Eu acho que é um burro até depois. É... Eu vejo você depois, eu acho. Cris Vamos voltar lá amanhã Tá bom? Vamos Olha que bonitinho Essa é a sala da trancada Isso aqui é o que? É trancar? É vambora Nossa, posso tomar minha água agora? Ok Ok, você gosta de respirar De se mover rápido com ou sem pernas Mas usualmente com pernas Se una ao time de Jokin Nossa, trancado, trancado Miss Toriel Senhorita Toriel é escrito em letra cursiva Parece que alguém não apagou há muito tempo Num computador Desktop Tá, é um negócio de Halloween de 8 anos atrás Que são marcadores Você pega Marshmallow, Warner, etc Ah, comecei a ficar Isso é um pôster de Formas básicas Círculos, zovais Hiperdedodecaedron É um primitivo desenho da sua mãe Isso aqui parece tipo uma salinha de jardim de infância O que você está fazendo? Eu estou sentada no carro esperando por você depois da escola por meia hora Eu chamei, chamei, mas você não pegou o telefone Você deixou a sua pobre mãe muito preocupada Cris, eu estou com medo que alguém... Ai, aguento, eu receio que eu vou ter que punir você Hã? Um amigo? Você estava passando tempo com um amigo? Cris, eu vou fazer uma exceção dessa vez Você pode continuar com a sua aventura um pouco mais Mas quando você retornar pra casa Você vai ter que ir pra cama cedo Vejo você depois, querida Clique Ah, vou ter que ir pra casa agora Livraria, e... Ah, posso entrar na livraria Ah, os carinha aqui Cris, e daí? E aí? É, está trabalhando... Eu estou fazendo o nosso projeto Eu já copiei um monte de pinturas As minhas pinturas de uma bola de futebol de 73 vezes Tenho dúvida Surfar na Wai é a sua responsabilidade De fato, você não devia fazer isso Eu adoro ler livros Especialmente os livros lá em cima Você deveria tentar Leia eles É, mas não dá pra sempre Já tem... parece que tem um cachorro trabalhando no computador O que você está fazendo com o game? Tobe Fox! Aham! Parece que, tipo, você não pode interromper Parece que quando o game estiver terminado Você vai poder entrar E você ainda vai ter que confiar no cachorro Ah, é o Tobe Fox Por favor, lembre-se do meu nome Por favor, eu escrevi um livro pra ajudar você a lembrar Por HotSphere Se você voltar Se você devolver o livro na próxima semana Eu vou reduzir a sua conta por apenas 64 dólares Considere, Cris Eu vou para a faculdade Não sei o que lá Eu vou estudar muito Ela está lendo um quadrinho cheio de caras gostosos Ah, enfim, é um desenho bonitinho E eu fiquei super feliz Ah, um Dine Ei, punk Cara, fora da rua Você está bloqueando o tráfego Oh, espere Na verdade, você é o filho do Osborne Desculpe, eu sou um pouco Ah, eu sou um pouco Esliçada Esse trabalho é tão tedioso Nada acontece nessa cidade Ah, eu apenas dizer Que alguma coisa mudasse Ah, eu tenho a voz de Alphys Ah, eu vou botar É, fala da Alphys Alphys? O que é com a Alphys? Eu não tenho ideia do que você está falando Não, quem é Alphys? Não tenho ideia do que você está falando Por que eles Por que eles estão fazendo algo ilegal? Ah, entendi Se você ver Alphys Eu vou acabar com ela Hahaha Eles são ótimos mortos É um universo alternativo Realmente Não é tipo O Undertale que a gente conhece Nossa Não é você Você está aqui para tocar piano De novo Os pacientes não conseguem escutar bem daqui Mas eu pessoalmente gosto Esse é um hospital obrigatório do piano Ele foi jogado para um canto Como resultado Está faltando a maioria das melhores teclas Tocar Sim Nossa Os desenhinhos Está para com brinquedos Para as criancinhas Minha exência Posso Olha o nome Gente Haha Pai Eu apenas posso dizer isso para ela Oh meu Deus Eu iria morrer Eu iria literalmente morrer Noelle querida A primeira vez que eu Coloquei os olhos da sua mãe Eu caminhei diretamente Para lhe dizer Que ela era Muito gostosa É sério? Sim Ela bateu em mim Bem de Bem forte E eu desmaiei Hahaha Pai Isso não vai ajudar nada De qualquer forma Como é Dragon's Blazer 3 Já Já Derrotou? Já acabou o jogo? Não Ainda estou no Palácio de Gelo Eu sou meio Eu estou esperando terminar com você Pai Oh Talvez Talvez você não deveria esperar Pai Você deveria trazer aqui Eu estou realmente muito entediado Hahaha Claro Você venceu Eu vou trazer na próxima vez Oh Eu estou ficando tarde Eu acho que é melhor eu ir Eu tenho a lição de casa Oh Esse é o grupo É o Apósito de projeto Uh Caralho O cara pássaro de novo? Qual é o nome dele? Nerdly? É Barely Ele não é Ruim pai Eu vou chutar a bunda dele Hahaha Pai Você não vai Você não consegue nem se levantar Traga ele aqui pela janela Eu vou jogar alguma coisa nele Adeus pai Tchau querida Oh Oi Cris Você apenas está aí para usar a pia Vamos Cris Seja mais amigável Nossa eu ia ser Calma É Well Jingle my gosh My bell Looks like Cris Mosca Ah Balança os meus sinos Parece que o natal veio mais cedo Ok Cris É Apenas me fale logo Por que você está aqui? A sua mãe É Vem Não veio aqui? Sim Ah Essa Foi isso que eu pensei Ela é uma Perinha Não é? Ela realmente é muito Ó Tinha uma por fora Doce por fora Mas é bem maluca por dentro Ó E o seu pai? Sim Ele realmente é uma fruta Ele mesmo também né Qual delas? Eu não sei Provavelmente uma bem peluda Tipo um kiwi Hahaha Ok ok Sério Você quer conversar ou algo assim? Vamos falar sobre as doenças Tipo Isso né Então É porque eu estou aqui? Bom Eles encontraram Umas coisas ruins Estão fazendo Um dos testes É Não é grande coisa Nada que um No fim de semana Eu não posso curar Nada com feriado Eu não posso curar Eu vou estar fora daqui Em breve E quando eu voltar para casa Eu não sei Eu vou ficar gritando com você Por ficar No meio da luz Nossa No meio do negócio da luz Ei Cris Você quer conversar? Essa pergunta Não tem nenhum jeito De você me entediar mais ainda Vamos perguntar para a família Cris Mesmo se nós tivermos Nossas diferenças Nós ainda amamos Nossas famílias Além disso Eu e Asgorn Éramos colegas De faculdade Certo? Oh Ei E agora que o Asriel Já está na faculdade Você acha que ele está fazendo Algumas festas malucas Como eu e seu pai? Eu apenas estou Te provocando Seu pai Não era o tipo de Que gostava de festas A sua mãe Entretanto Uau Ela sempre Foi Ela nunca gostou De ir Mas uma vez Que a festa começou Uau Cara Uma vez Ela me acertou Bem no meio Do rosto Com uma torta de limão E eu acabei Nossa Ele só apanha Esse cara É Mas era uma torta gostosa Eu não podia reclamar Sim, sim Vamos perguntar Da Noelle Ela é uma gracinha Não é Cris? É muito inteligente Gentil Doce Eu não poderia pedir Para uma filha melhor Apenas Eu queria que ela não fosse Então É Sem defesa Eu queria tanto Que ela não fosse tão Desprotegida Filmes Assustadores Insetos Papai Noel Tudo Fica assustando ela E quando isso acontece Ela fica Paralisada Feito um cervo No meio da luz No meio da É No meio dos tranços Eu lembro que eu costumava Até ficar com medo De humanos Lembra quando ela costumava Ficar com medo de humanos Debaixo da cama Cris Isso não foi gentil De vocês Se esconderem embaixo Da cama Lá De qualquer forma De qualquer forma Isso é o que De qualquer forma Isso é o que eu penso Em estar aqui Cris Não que Isso vai Me ajudar Apenas que Enquanto isso Eu não posso Estar lá Para protegê-la Mantém o olho Para ela Por mim Ok É um diagrama Mostrando Linhas Escutas Nossa Esse castelo De magos Brancos Me relegou Para esse Nossa Essa Casa de cura Mas o meu sangue Está fervendo Por batalha O clássico 1 10 De pé De dor Na escala Zero Tem Ele está feliz Dez Ele está feliz E está suando Nossa, um pequeno pianinho Tem dentro daí Ó, é você Você está aqui Ah, não, já, vem Tá Tudo bem aí, tio? Como eu vou passar por essa garota azul? Eu estou parado Eu acho que eu deveria apenas fugir Alguém está vindo para a janela Ixi, já fecharam Bom, pelo menos já foi confirmado Que vai ter o Como fala O Undertale 2 de verdade Isso aqui é só uma demozinha Não tem tanta gente aqui, gente Oh, Deus Alguém está aqui Coisa de pizza Eu reconheço você Nossa Ah, carinha Sou eu Quer conversar por um minuto Antes que eu fique maluco Sobre o Asriel Você sabe quando o Asi Vai voltar para casa? Você não pode me dizer quando Mas eu realmente Eu sinto falta daquele cara Enfim, ele sempre foi legal Por exemplo Para pegar garotas O que é claro Talvez não seja o que atualmente aconteceu Nossa Mas Aquela vez Andani Fez Contato visual Comigo Enquanto ela estava escrevendo Uma multa de trânsito Para mim Quem está interessado Nosso sabor de pizza 24 horas Nós temos normal Queijo Gelo Nossa Mato Gelo duplo Peperoni E mais Pare e venha comer um pouco Da nossa pizza de gelo Tá, a entrada está trancada Todos aqui fora Me congele Me congele Chefe Nossa, que tem um monte de gente Esse bichinho aqui também é do Undertale E aí Eu não vejo Você faz um tempo querida Eu lembro Na época dos Sábado não Domingo Depois do serviço Você e sua família Viam aqui E pediam um especial Claro As coisas aconteceram Então Você sabe Pararam de vir juntos Mas todo domingo Você e seu irmão Ainda vinham E ele pediu pra você Um chocolate quente E vocês vai sentar Aí na mesa No canto E ficaram desenhando Círculos Na janela Com os seus Com as suas E fica suas respirações Você realmente Deve sentir falta dele Não é? Que tal isso? Cris pega Um chocolate quente Por conta da casa Ah, obrigada Então, vocês garotas Vocês são Crepes Cinamons Ah, não Eles estão pegando Os comidinhos Não sei Mas que bichês Olhando para o meu Corpo enrugado Você deve imaginar Que tipo de segredos Eu tenho Meu segredo é Eu coloco Todos os Minhos restos De panquecas Dentro desse Nossa Dentro desse É Chapéu gigante Acho que é Rugged Significa Corpo trincado Então O lobo de gelo Não gosta De bebida gelada O lobo de gelo Gosta de gelo Para ser bebido Você está vivo Legal Estou trabalhando Nós vamos pegar O especial E você tem Alguma coisa Nossa Algum glitter É comestível Os mais jovens Não vão comer Nada Se não tiver Se não aparecer No tesouro Nossa O Sans Meu Deus Ei Olha só Quem está Andando por aí Como você está Garoto Criança Eu estou ótimo Ótimo Ver você de novo Sim, sim Realmente legal Não é Especialmente Considerando Que eu nunca Te encontrei antes O nome é Sans Sans Esqueleto Eu sou o novo Na cidade Qual é a boa Amigos Nós acabamos De nos mudar Para cá Então eu mal Conheço ninguém Porque Qualquer Pessoa Gotten Então Porque tem mais Alguém aqui Que eu deveria Conhecer melhor Minha mãe Sua mãe Tarde demais Eu já Fiquei amigo Da sua mãe Na última noite Ela é ótima Veio aqui na loja Comprar chocolate É Que os peijinhos De chocolate Eu disse que Ela tinha Minha Eu tinha Que trancar A sua porta Para evitar Que as carinhas De chocolate Comessem As boquinhas De chocolate Comessem Parece Você de paz Se é divertido E aí qual é a boa Loja Atrás de mim Sim Essa é uma Loja De doces Infelizmente Está fechada É uma pena Eu realmente Queria comprar Algum pouco De leite Alguma coisa Para algo Completo Alguma coisa Para poder Incomodar O que é que Está aí dentro Ei cara Você está Ocupada amanhã Eu preciso De alguma ajuda Com algo Seria ótimo Se você pudesse Passar aqui Eu Eu vivo Na próxima casa Sabe Sim Claro Uau Você Deve levar Na mente Vai ficar Por aqui Por um tempo Qual o problema Se você quiser Ficar por aí Com os estranhos Bom Eu acho Que eu não Deberia reclamar O que você Estava fazendo Ah Eu não Estou indo Para lá Isso é estranho Eu apenas Vou Quero Ser Com você Vai ser Você E Vai ser Apenas Você E O meu Irmãozinho Ele Precisa De amigos Obrigado Por ficar Por aqui Com ele Vejo Você Ah Tá Então Eu não Vou Ver O Sans Amanhã Ele me convidou Para ver O irmão Dele Que quiser Fazer Amigos Mas A distância Você escuta O barulho De ossos Você é o humano Que vive Na parte De cima Da cidade Uau Minha mãe Me contou Tudo sobre você Não Machuca Ser Feito De sangue Não Isso Tem um barulho Isso parece um barulho De um amador Vem aqui Veja o que é Uma boa bateção Olha o menininho Sem braço E aí Cris Você sobreviu A Suzy Ha 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 Quer dizer Eu nunca vi Ela bater Em ninguém Mas Eu teria Cuidado Tipo Uma vez Snow E eu Jockey Estavam brincando De handball E ela Apenas Apareceu De forma Assustadora Observando A gente No outro canto Então Quando a bola Rolou Para perto dela Ela apenas Tipo Ficou parada E chutou A bola Tão Forte Que Praticamente Arrebentou O carro Da Oficial Undyne Então Undyne Saiu Sorrindo Estalando Seus Dedos E Totalmente Arrebentou Uma Não Me peguei Essa arte Handball Ah não E totalmente Acabou Com a gente No handball De qualquer forma A Suzy É uma droga Cris Ha 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 Uh Você tem Saúde Cris Você perdeu A classe Com a Alf É Realmente Não é justo Eu queria Pular Essa aula Meu pai Nunca Me deixou Escutar O fim Dis Ha ha E atualmente Não é nem Um pouco divertido Ah Nossa Cris Cris Você está ok Eu estava realmente Preocupada Que você não ia voltar Onde você foi Você perdeu A aula Bom Não se preocupe Sobre isso Eu sou uma Professora legal Sabe Você não está Com problemas Bom Deixe-me saber Se você precisa de algo Não Cheiro de flores Que que é isso Isso é um Negócio com leite Ah que bonitinho Olha lá Deixa os negócios Com os gatinhos Tá Aqui é o Dini Aqui eu já vi Olha só Nossa Todo esse gato sem braço Olá Vizinho Como vai seu irmão Quando que ele vai voltar A minha filha Adoraria ver ele Ela Ele é um ótimo rapaz Só tem um problema Ele não gosta da minha Da comida da minha esposa Que é errado E qual é o problema Douglas Você não gosta de comida de gato Ha ha Comida de gato congelada E olha Consegui isso Tem algum tipo de Barulho estranho Vindo lá Ele dentro É você Cris Faz tempo que eu não te vejo E aí Qual é a boa Você quer falar sobre algo Memórias Lembra aquela vez Que você Estava andando Com o moço Quando nós éramos Não Quando você era Uma criancinha pequena Você queria ficar Com o moço As crianças maiores Eu era tipo Sim Claro Você pode ter Alguns ou alguns Com o nosso Pode ficar com a gente Então tipo Você Incrivelmente Pegou eles Eu disse a você Pra voltar Quando nós tivéssemos Também Batatas fritas Também Então Vários bolos Minha dura E era tão legal Eu comi Tipo 6 E era tipo Essa Daí eu fiquei Meio doente Eu tive que ir pra casa Cara Então tipo De qualquer forma Cris Vocês estão ocupados? Tá É Vizinhança Ah Aquela Mulher Na próxima Porta Me deixa Maluca Eu continuo Vendo ela Toda vez Em qualquer lugar Onde eu vou Ela é bem Esquisita Tipo Qual é a dela? Ela não percebe Que ela nunca será Eu? Honestamente Toda a família Dela é tipo Tão Lichosa E assim A irmã dela Me serveu um café E eu jurei Que tinha Pelo de gato Dentro Tipo Pegue da droga De um negócio Uma toquinha De cabelo Garota Tipo Nossa Seu corpo Inteiro Ah Essa é a casinha Do bichinho Lá da mosca Ninguém sai em casa Tá Ah E aí pai Tem alguém aí? Só um momento Eu quase terminei De regar essas plantas Aqui estamos nós Onde? Como eu posso? Oh Cris Eu lamento Eu esqueci Que você Não gosta De abraços Tipo assim Bom Pode ficar Na vontade Cris Você pode Se servir De qualquer Coisa que você quiser Posso pegar Florezinhas O que eu posso Aqui? Ah As florzinhas De alma É uma É uma Rosinha Não sei Ah Vai só falar O nome das plantas É É Uma geladeira É uma geladeira Enferrujada Com algumas fotos Oh Cris Se você estiver Com fome Pode pegar O que você quiser Ver das fotos Uma foto Da sua mãe E pai No dia do casamento Ela está segurando Um buquê De sete flores É O O Monstro Está próximo Por um Tuxedo Eles todos Fazer felizes É uma Pequena televisão Tem Em cima Tem uma Uma revista Em quadrinhos Super heróis É Uma Nossa Tem um pelo sujo No meio Dessa pia Uma porta Esadrancada Tá Já entendi O Asgord E a Toriel Estão separados Vou abrir a geladeira Nossa Só tem um jarro de picles Você decide Não fazer pegar E aí Sim Essas flores Estão Sendo desenvolvidas É bem difícil Cuidar delas Com esse clima Diga Cris Eu estava pensando Talvez quando o Asriel Voltar para casa Nós poderíamos todos Ir para o dinner Como nos velhos tempos Por minha conta Isso não parece legal Sim Claro Parece que é outro lugar Maravilha Tem várias flores Tá Já entendi Oh Cris Antes que você vá Aqui Para sua mãe Nosso segredo Você pega um buque de flores Tenha um ótimo dia Cris Tá É o caminhão do seu pai Não sei o que Com um cerveja de country Aos amiguinhos gays Nada melhor do que ficar Por perto com o meu melhor amigo Observando as ondas Nos guia Tá Melhor amigo Sei Verdade Isso é uma mesa de piquenique Com cigarros E colocar os seus buracos Dentro do negócio Assim por que não Seus dedos não entram Aí mais Você tenta por baixo Sua mão Cheia de Tez de aranha Tá Mano Bom Mas já deu para entender Uma coisa é certa Isso aqui Vai ser no máximo Uma demo Né Na verdade O verdadeiro jogo O cachorro Lá O Top Fox Tá fazendo Ah Oi Cris Você precisa da minha ajuda Com o seu dever de casa Eu sei que você está tendo problemas A última vez Então Eu tenho algumas coisas Para você Nesse caso Ah Espere Desculpe Eu não posso fazer isso agora Eu esqueci A chave da minha casa De novo E Desculpe Cris Eu vou ajudar você depois Ok Vejo você na escola Cris Cris Você quer falar sobre algo Chave Por que eu não perguntei para minha mãe pela chave Quer dizer Você sabe Ela não gosta quando eu incomodo ela Quando ela está trabalhando Não se preocupe Ok Eu apenas vou pegar a Na ratinha Ei Cris Suzy Suzy É isso mesmo Você estava com o Suzy Quando você não voltou para casa Para a classe Eu acho Que se preocupada Mas Tudo está ok Certo Cris Posso perguntar algo Se for ok Suzy Eu tipo Sou curiosa Como ela é Sabe Quer dizer Quem não está Imagina como ela é Ela nunca fala com ninguém Então Cris Você poderia dizer algo Sobre ela Se for ok Ela come Regis Ela é legal O que? Ela é uma boa pessoa? Sério? Tipo Sério Honestamente De verdade Quer dizer Isso é realmente O que eu estava esperando Mas Espera Isso não é Outro truque Não é? Como Quando você colocou Ketchup Nos seus braços E disse que era sangue Sério Você é sério Você está sério Totalmente sério Meu Deus Talvez eu deveria Tentar falar com ela Mas Se eu morrer Você vai pagar Pelo meu funeral Cris Embora honestamente Ela seria Seria legal Se eu Se ela for legal Eu vou morrer De qualquer jeito Estamos aqui em casa Agora E vamos entrar Bem vinda Querida Você se divertiu Com seu amigo Hoje De qualquer forma Eu acabei de terminar De assar uma torta Se você quiser Se você quiser ir Para a cama Seria legal Quando você acordar Mas não coma Ela inteira Ok? Calma Mamãe Tá Então vamos pegar Tortinha Tá Aqui A gente está esfriando Banheiro Banheiro Ok Vamos de novo Eeeeeee Tá bom né Vamos para o meu quarto Então Ah esse é meu quarto Espera aí Onde é o quarto da minha mãe Será que está trancando Vamos para o meu quarto Logo E esse Ah entendi Esse aqui é o quarto Do Asriel Meu irmão Que está cheio de troféu Das coisas Se você for para cá Se você for para a cama Esse capítulo Vai terminar Esse capítulo Então a sua vitória Vai terminar assim né Vai para assim Você decide ir para a cama Eita Que isso Iiii Que que isso Tira essa mãozinha Que que isso Que que isso Colocou o coração Na Na gaiola Que isso Mano Delta O que que é isso Ah mas é que isso Ah que gostei Nossa Essa mãozinha Gente é impressão minha Ou essa cantora É a mesma Do Da Dos caras lá Do Qual o nome Do To the moon Do Finding paradise Caralho Vai continuar No capítulo Dois Porra Mano Puta é isso mesmo É É uma história alternativa Do Do Undertale Já deu para perceber Muito legal E esse eu prometo Que eu vou jogar Tá bom E bom Esse último vídeo Ficou longo demais Eu vou ter que dividir em dois Ou sei lá Fica até em três Que ficou gigantesco Mas enfim Muito obrigado Pelo seu gostei Muito obrigado Pela sua inscrição No canal E até a próxima